Minha querida Clementina Oh, my darling, oh, my darling Clementine You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine Clementine Oh, my dear Clementine We learned this song when we were young and we never forget it For many generations she was singing while maintaining the spirit of gold in California but no one knew who was Clementine In today's story, you will know her and you will find out why she inspired this legendary folklore song and when you sing again you will find out why this lady is special of my dear Clementine 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 Levi Clementine 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 Clementina, 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 O que estou fazendo? Clementina! Clementina! Eu vi! Clementina! Eu vi, Clementina! Eu vi, Clementina! Próximo ao lago! Eu vi, eu juro! Ela estava cantando, dançando sobre o lago! Senhor, eu vi sua filha! Filho, todos sentimos saudades dela. Sei o quanto é difícil. Todos sofremos com a perda dela. Vem aqui, sente-se. Prepararei algo para acalmar seus nervos. Mas eu a vi! Estou tão certo quanto o fato de estar aqui. Ela era tão, tão real quanto... Quanto sempre foi. Tome isto, amigo. Bem, ele a viu mesmo. Ele viu aquele fantasma dourado dançando sobre o lago. Havia algo sobre aquela garota que ninguém poderia esquecer. Algo que mudaria suas vidas. Esta é a história de como Clementina virou uma lenda. E como uma lenda virou uma canção. Tudo começou durante a corrida do ouro em 1849. Foi quando o ouro foi descoberto na Califórnia. A notícia corria rápida. Pessoas diziam que havia ouro em todas as partes. E havia tanto ouro nos rios que mal havia espaço para a água. Algo aconteceu com os homens comuns quando ouviram essas histórias sobre o ouro. Deixaram seus trabalhos e famílias. Largaram tudo e partiram para o oeste. Não importava se estavam barbeando ou se casando. Noivos deixaram as noivas. E padres deixaram as batinas. Havia ouro em seus olhos e ganância em seus corações. Uma pedrinha que fosse causava uma confusão. Mas era difícil se conter. Pois a montanha brilhava com pedras de ouro do tamanho de melancias. Olhem, vejam aquilo! Assim como cães farejadores seguem uma presa, o cheiro de ouro fazia homens correrem mais rápido e mais longe do que eles jamais poderiam imaginar. E como a maioria dos cães farejadores descobriram, a presa muitas vezes consegue fugir. Muitos nunca acharam ouro. Outros nunca desistiram. Como o Lucky Jake. Ele acrescentou Lucky ao seu nome porque ele tinha certeza de que um dia sua sorte mudaria. E que encontraria mais ouro do que ele poderia imaginar. Mas esse dia nunca chegou. Mas o que Jake não sabia é que sua verdadeira sorte estava em sua filha Clementina. Ela valia mais do que todo o ouro da Califórnia. Clementina era especial. Ela tinha um jeito próprio de fazer as coisas. Mas só Deus sabe porque Jake teve a sorte de ser o pai da única mulher da mina. Pois os mineiros são supersticiosos e achavam que uma mulher lhes traria um azar. Mas a verdade é que nenhum velho minerador fedorento era agradecido por tudo que Clementina fazia para eles. Exceto um mineiro. Vai pegar a sua roupa! Um dia, um romance aflorou apesar das superstições. Como se atreve? O que um cavaleiro como você está fazendo com as roupas íntimas de uma dama? Me desculpe, senhorita Clementina. Eu não quis ofendê-la. Você é novo por aqui, não é? Eu cheguei ontem. Como sabia meu nome? Bem, é que... É difícil não saber o nome da única mulher que temos por aqui. Então a gente se vê. Venha, deixa eu me ajudar lá. Obrigada. É um prazer. Tchau. Tchau. Alguns dizem que amor à primeira vista não existe. Mas eu não penso assim. Perto do rio Bugs World, a terra é tão rica que estão lotando carretas com ouro da montanha. É mesmo? Elas eram do tamanho de moedas de 50 centavos. É isso mesmo. Eu plantei frutas vermelhas próximo ao rio para todos. Essa foi uma ótima ideia. Os rapazes adoraram. Eu ouvi falar sobre um homem lá no rio chamado Sylvester. Uma noite, após a meia-noite, ele acordou ouvindo batidas. Era o próprio Tommyknocker. Tommyknocker? Uhum. Ao seguir o som daquelas batidas, que ele achou o ouro. Ouvi dizer que esse Sylvester está vindo para cá. Parece que Sylvester é um cara interessante. Papai, já conheceu o Levi? Sylvester é apenas sortudo. Para onde ele vai, ele encontra ouro. Sylvester está ficando cada vez mais interessante. Este feijão está delicioso, senhorita Clementina. Obrigada. São os mesmos de sempre. Mas hoje está excepcionalmente bom. Obrigada novamente. Este feijão está igualzinho de lá de casa. É. Queimado. Você vive falando da sua casa. Deve ter saudades. Estas caixinhas de madeira são temporárias. Eu já encomendei sapatos lindos, vermelhos e de salto. Ouro! O quê? Ela tem ouro nos pais. Vamos para o Rio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Pode deixar comigo. O que você estava dizendo, senhorita Clementina? É que eu encomendei os sapatos há dois anos. Mas não ficamos tempo suficiente na cidade para pegá-los. É um problemão. Eu sei exatamente o que você está passando. Será que poderia me servir mais feijão? Claro. É, uma vez eu encomendei tesouras e agulhas e demorou uns seis meses para que eu as recebesse. Eu fico imaginando meus sapatos perdidos por aí em algum lugar. Como eu posso dizer, na última cidade. Pobres sapatinhos vermelhos esperando e se empoeirando. Esperando que alguém os coloque. Sabe, este é o melhor feijão que já comi em toda a minha vida. Obrigada. É uma receita especial minha. Eu a chamo de feijão de ricos. Porque uma vez, quando servia a três mineiros, eles ficaram ricos. E desde então, o papai come feijão todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. E ele insiste que eu faça a mesma receita daquele dia. O papai é meio... Bem, você sabe como são os mineiros. Superdiciosos. Uma vez, quando ele encontrou uma pedra de ouro do tamanho de um feijão, ele não tirou mais as meias. Nem sequer me deixou lavá-las. Minha nossa, você come bem. Está tão bom. Então coma mais um pouco. O papai continuou usando as meias até que, finalmente, elas se dissolverem em seus pés. Não restou nada a não ser um monte de linhas. Você cuida tão bem do seu pai. Ah, eu sou tudo o que ele tem. Ele é um homem de sorte. Será que você pode me dar licença? Quatro pratos de feijão. Podemos dizer que Clementina e Levi se tornaram cada vez mais um casal explosivo. Mas Lucky Jake já tem planos para sua única filha. Clementina, acho que devemos conversar. Sim, papai. Eu pensei bastante e acho que é a hora de você se casar. Ah, papai, não comece de novo com isso. Mas Clementina, você está envelhecendo e os homens gostam de se casar com mulheres jovens. Lembra-se da última vez quando morávamos ao lado da estrada e você convidou aquele homem chamado Henry para o jantar? Ele nem conseguia ficar de pé e caiu com a cara no prato de feijão. Ele estava cansado. Já tinha trabalhado muito naquele dia. Ele era velho, papai. Morreu em cima da mesa. Sempre achei que deveria tê-lo convidado para o almoço. Papai. Bem, o que me deixaria mais feliz, na minha velhice, minha querida Clementina, é saber que você está sendo bem cuidada. Agora, o mais importante para te conseguir um marido é encontrar um homem que seja autossuficiente. De preferência, um de sucesso. De sucesso e muito rico. Alguém como aquele Sylvester que falamos durante o jantar. No dia seguinte, Clementina, obrigada pelo seu pai, foi conhecer Sylvester. Difícil de acreditar que Jake gostaria que seus netos tivessem a cara dele. Ele não era apenas feio. Ele era feio para burro. Tome cuidado, filha. Mas Clementina sempre viu o lado bom das pessoas. Sr. Sylvester! Sr. Sylvester! Olha, Jake! Como vai? Esta é a minha filha Clementina. Como pode ver, ela é uma jovem, bela e brilhante. Tem ossos firmes e fortes. Ela é de good stock. Ah, e acredite que ela tem uma ótima personalidade. Diga oi para o Sr. Sylvester, Clementina. Olá! Fala, mãe! Prazer em conhecê-lo. Ah, ela é muito talentosa. É uma excelente dona de casa. Ela pode remendar e costurar qualquer coisa. Ela é uma boa cozinheira. Ela cozinha qualquer coisa. Ah, e a torta de maçã dela é a melhor de todas. É a melhor de todas do Oeste. Provavelmente a melhor do país. Provavelmente de todo o universo. Mas ela mesmo não come muito. Bem, ela tentou. Mas não havia nada de bom em Sylvester. Ela vai dar tudo o que o senhor precisa. Pode acreditar nisso. Ele não era apenas feio. Ele era mau e ganancioso. Ouro! Ainda mais ganancioso que o próprio Lucky Jake. Clementina deixou aqueles dois brigando por uma pedra e desceu o rio de encontro a alguém que a apreciava por mais do que apenas tortas de maçã. Olá, senhorita Clementina. Oi! Essa melodia que você cantava é muito bonita. Será que eu a conheço? Não, eu a inventei. Canto desde que era criança. Ah, é? Como está indo hoje? Bem, bem. Alguma sorte? Não. Não há nada nesse córrego. Está aí há muito tempo? Bem, há uns seis meses. Levei e... Sabe, eu estava a caminho de São Francisco para abrir uma alfaiataria. E todos me disseram que eu estava louco de não vir aqui para tentar a minha sorte. Uma alfaiataria? Que trabalho interessante. É, tem sido um sonho meu desde que eu era um garoto. Sabe, é realmente fascinante ver alguém pegar dois pedaços de tecido e transformar num só. Usando apenas um... um pedacinho de linha. Eu nunca havia pensado nisso assim. Mas você tem toda razão. Eu não disse que o senhor Sylvester era um homem bacana? Sim. Muito charmoso, papai. Viu só? Oi. Oi. Não, Levi! Isso era ouro! Seu burro! É mesmo? Sai da frente. Onde será que está? Onde? Caiu por aqui. Onde? Mas você é um idiota mesmo. Não sabe a diferença de ouro para um pedaço de pedra. Ah, então ouro é assim? Você não saberia nem se visse em um anel. Ela não só sabe fazer uma boa torta de maçã como sabe fazer uma boa torta de amora. Vamos, vamos. Lucky Jake poderia tentar quantas vezes quisesse. Mas não adiantava mais. O coração de Clementina já pertencia a Levi. O coração de Clementina já pertencia a Levi. A CIDADE NO BRASIL 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 Veja que finalmente recebeu o seu jornal Você tem muita sorte, demorou menos de três meses Não há nada como ler um bom jornal Ah, sorte sua dele estar inteiro Vou contar uma coisa pra você Havia pedras enormes naquele lugar Elas deviam ter metros de largura O burrinho estava tão pesado que ele mal conseguia andar Pedras do tamanho do meu punho Eram umas pedras de ouro do tamanho de uma maçã Ele mesmo ficou espantado Alguma roupa para costurar, Sr. Ripple? Ah, tenho muitas, Clementina Aqui está Mas eu costurei estas calças na semana passada Os rapazes trabalham muito com elas Preciso de mais uma rodada de sua cerveja, Ripple Como vão as coisas hoje, Sneak Pete? Ah, fiquei o dia todo aqui dentro Mas por que não saiu para procurar o ouro? Ah, acho que desta vez a minha sorte acabou, Clementina Mas por que você não volta para aquele rancho em Oklahoma? Ah, lá tem um líquido preto que vive saindo do chão Não dá pra fazer algo com isso? É inútil Aquele negócio é tão pegajoso que não dá nem pra limpar Quem é a garota? Clementina Me dê a maior bebida que você tiver Anda logo! Anda logo, enche de novo! Ah, eu só estava lhe devolvendo isto É que você deixou cair aqui Clementina não fazia ideia do que era tão engraçado Este homem das montanhas não passava de um troglodita Malvado, rude e cabeludo Não dava para saber se aquela pele era algo que ele estava vestindo Ou se crescia no corpo dele E ele fedia mais do que um urso num dia quente de verão Esta não era a companhia ou a qualidade de ar que a senhorita Clementina estava procurando Você prefere ponto cruz? Na maioria das vezes Acho que fica bonito, você não acha? Claro, fica bem bonito Mas não é muito firme É, eu já sei Já costurei estas peças várias vezes Por que estes mineiros vivem rasgando as calças, hein? Isso é porque este tecido não foi feito para trabalhadores Estas calças aqui foram feitas para alguém que trabalhe num escritório Ou para alguém que vá sempre para a igreja As calças de um homem trabalhador precisam ser fortes Algo durável que deveriam ser costuradas com rebites metálicos e não apenas linhas Elas são muito fracas Rebites metálicos? Você estudou muito sobre isso? Quando eu era criança, eu coçava meus joelhos bem nas remendas que a minha mãe costurava em minhas calças E sempre pensei que calças deviam ser feitas de algum material mais forte Eu nunca pensei nisso Mas você tem toda razão Acha mesmo isso? Acho que é a coisa mais inteligente que eu já ouvi Sabe, eu nunca contei isso para ninguém, mas... Uma vez eu cortei um pedaço de uma barraca para fazer uma calça E você fez isso? E sim E você as vestiu? Com certeza E aí? Elas são ásperas Elas causaram umas... 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 Assaduras Às vezes este chapéu esquenta tanto Isto evita que o sol te deixe com o pescoço vermelho ou com o nariz queimado E estão na moda? Não é prático Assim como os cabelos compridos Eu sei que os homens preferem cabelos longos, mas... Quando se trabalha ao ar livre... Eu gosto do seu cabelo Acho ele diferente Ele é original Poderia mudar a clientela de todos os barbeiros? Quem cortou seus cabelos? Eu mesma Você sozinha? Não, eu deixei o meu pai cortar um pouquinho Eu acho bonito mesmo É mesmo? Você é muito bonita, Clementina Seja com cabelos longos ou curtos Não faz diferença alguma Obrigada, Levi Ninguém nunca me falou que eu sou bonita Obrigada Obrigada Você deve ter uma fortuna, hein, homem da montanha Isso não é nada Eu tenho maiores ainda E em quantidade Maior Muito maior Do que vocês já viram Meu Deus do céu Pegue a sua melhor bebida para o meu amigo, Ripple Bem, você... Você deve se sentir muito sozinho Morando naquelas montanhas tão longe, não é, amigo? É, eu aposto que faz anos Que você fez a última refeição caseira, não é? É, eu nunca tive uma casa Um homem Um homem precisa de uma mulher para ele preparar a comida Uma boa mulher Pode fazer um lar para um homem Seja onde ele quiser Até mesmo nas montanhas Ah, sim Beba algo Tom, compre um copo melhor, Ripple Esse tinha gosto de docinho É, é só atravessar por aqui Levi, eu não sei, isso parece um pouco solto Não, 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 tudo bem, pode vir Mas eu não sei nadar Ah, não se preocupe Eu não deixarei que caia Está bem Este lugar é lindo Eu lhe disse que era Vem cá Levi, eu pensei sobre o seu sonho de ir para São Francisco Pensou? Pensei no seguinte Sonhos são feitos para segui-los Caso contrário, nós não o teríamos Sabe Eu tenho outro sonho Outra invenção? Que você fosse minha esposa Sua esposa? Você poderia trabalhar na alfaiataria Ao meu lado Até colocaríamos seu nome no cartaz Alfaiataria Do Levi e da Clementina Levi Se você disser assim Meu coração vai pular pela garganta Seria uma honra Seria uma honra ser sua esposa Levi Clementina Mas terá que pedir para o meu pai antes Claro Pedirei hoje à noite Não faria isso se fosse você Por quê? É que meu pai gostaria Que eu me casasse com um mineiro bem rico Amor é o que enriquece as pessoas Dão um ouro Eu sei Mas é que papai não é exatamente seu fã Levi Eu sei Eu sei Na verdade Ele te acha maluco Vai demorar umas duas semanas Para que eu o convença Semanas? Mas duas semanas não são nada Além disso É importante que você vá pelo seu sonho Vá para São Francisco E vá se preparando Coloque as coisas para funcionar Está bem Eu voltarei para São Francisco E voltarei aqui em exatamente duas semanas E vou pedir a sua mão Em casamento ao seu pai Aonde você vai? Realizar o meu sonho Agora? Eu voltarei aqui em duas semanas E te encontrarei bem aqui Sob uma lua cheia Eu vou fazer um jantar de comemoração para você Feijão Clementina Você me tornou um homem muito mais feliz Duas semanas Tchau Porém Clementina demorou quase duas semanas Para achar um jeito de falar com seu pai Sobre se casar com Levi Mal sabia ela que Lucky Jake Passou as duas últimas semanas Ajeitando o casamento dela por conta própria Não é que o pai de Clementina Não a levava em consideração Ele simplesmente a ignorava É que ele Ele esteve em São Francisco Nas duas últimas semanas Realizando o sonho dele Ele voltará amanhã e Bem Ele quer lhe pedir a minha mão em casamento Casamento? Que bom que você tocou nesse assunto, Clementina Ele é um verdadeiro cavaleiro, papai E muito inteligente Clementina, minha querida Querida, você sempre foi capaz de achar o lado bom das pessoas E essa é uma virtude sua Ah, mas não é difícil, papai Ele é um homem especial Você sabia que ele costura a sua própria roupa? Um cara daquele tamanho? Eu queria saber como ele costurou aquelas peles Ah, ele pode ser novo por aqui Eu sei que não o conheço bem, mas Eu sabia que desde a primeira vez que o vi Eu me casaria com ele Eu acho que essa é a coisa mais sensível que você já disse Qualquer mulher gostaria de se casar com ele Ele é tão alto e bonito E até gosta do meu cabelo Ninguém é mais alto que ele E acho que poderíamos dizer que ele é bonito Se ele se arrumasse um pouco Ah, eu gosto dele do jeito que ele é É, o amor mexe com a nossa cabeça Ah, você sempre quis que eu me casasse, papai Sim É, finalmente eu encontrei o homem dos meus sonhos Bem, Clementina, minha querida Eu acho que você fez a escolha perfeita Falávamos de você agora mesmo, tomando uma bebida Ele voltou? Voltou Mas era pra ele voltar amanhã à noite? Bem, muitos homens podem surpreendê-la Especialmente se estão apaixonados De fato, eu o convidei para jantar amanhã à noite Juntar? Aham, e faça bastante comida Porém não use aqueles cristais bonitos da sua mãe Ah, mas nós os guardamos para ocasiões especiais Ele tem alguns hábitos meio esquisitos Mas é claro que quando vocês se casarem, então aí vocês podem... Ah, papai É melhor eu pegar algumas maçãs para fazer a torta Sim, claro Será extra especial Ah, lembre-se de pegar várias Muitas Sim, papai Muitas A noite do jantar pré-nupcial chegou O coração de Clementina estava palpitando forte Ela cozinhou um jantar extra especial Pôs uma mesa extra especial E comprou chapéu novinho Para ela, o tempo parecia não andar Quero ficar bem bonita para você, Levi Enquanto isso, a mula parecia não andar para Levi Deve provar a torta dela É a melhor do oeste Clementina Clementina, querida Aqui está o nosso convidado especial O homem da montanha Pai, eu achei que você tinha convidado Levi Levi? Aquele tonto não sabe o que é ouro Por que eu deixaria eles casarem com você? Mas papai, eu quero me casar com ele Calma Calma Ele tem apetite, come bem É um bom homem Você vai ver Depois de cortar os cabelos e a barba Ficará quase normal Ela cozinha bem Fico com ela Ficará com ela? Papai, do que você está falando? Clementina, não se preocupe O homem da montanha, eu fizemos um bom acordo Um acordo? Papai Homem da montanha Pensando bem Põe-me no chão Talvez deveríamos mudar de ideia Blackjack não é o que chamaríamos de um pai que honra sua filha Ele havia feito um péssimo acordo O pior acordo de sua vida E o homem da montanha Que achava que tinha feito um grande acordo Não fazia ideia de quem ele carregava em seus ombros Por que você fez isso comigo? Clementina não era exatamente a esposa obediente que seu pai dizia que era Enquanto isso Oh, querida Clementina És tão linda E eu te amo E com você Vou me casar Eu fiz um acordo com o homem da montanha O quê? Tenho vergonha em dizer que Que eu dei a minha filha para ele em troca de uma parte da fortuna dele Você fez isso com Clementina? Deveria estar envergonhado Eu já disse que estou Mas quando eu vi carregando ela em seus ombros Eu percebi o erro terrível que cometi O que farei sem ela? O que nós faremos sem ela? Quem vai conversar com a gente? Ele contava tudo sobre minha casa Ela era a única que se importava com o meu jornal Ela estava fazendo uma receita de Guantan Com feijão Acho Acho que não a considerei como deveria Eu não percebia o quanto ela significava para todos nós Não vai ser fácil lidar com o homem da montanha Ele poderia matar você só com cuspe? Sim Devemos fazer algo Devemos pegá-la de volta Nós? Nós? Vocês estão certos Ela é minha filha E fui eu quem fiz o acordo com o homem da montanha E é a minha responsabilidade Trazê-la de volta É, vamos lá Vamos lá Eu não vou entrar ali Eu não vou entrar ali Eu fiz o acordo com seu pai Então que ele durma aí Pois eu não vou Você é minha esposa Você faz o que eu disser Não sou sua esposa Nós nunca nos casamos Eu troquei parte do meu ouro por você Eu não sou um cavalo para ser trocada por algo Você fará o que eu mandar Entre logo aí Anda Eu não vou Entre, vai Anda Eu não vou Vamos Eu não vou Vamos Aquela torta de maçã Era mesmo a melhor Eu devo contrariá-lo, senhor A torta crocante era a melhor Era mesmo a melhor torta É Estão errados O feijão é o melhor Os melhores feijões do mundo Bem, dizem que o caminho para o coração de um homem é o seu estômago Os homens perceberam que não eram os feijões de Clementina que os impulsionaram para subir aquela montanha E seus sapatos número nove Nas caixinhas com tampinhas Eles são para Clementina Oh querida, oh querida, oh querida, oh querida Clementina Mal espero para vê-la com seus sapatos, Clementina Clementina? Eu voltei Clementina 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 Você está aí? Deve estar no moinho Mulher Estou perdendo minha paciência Entre nessa caverna Ou serei forçado a usar a violência com você Não toque na minha filha, homem da montanha Escuta Eu cometi um erro Quero cancelar o acordo Quero a minha filha de volta Cancela o acordo, papai Eu lhe devolvo os dez por cento de sua fortuna Um acordo é um acordo Mas eu quero cancelar Mas eu não Papai Eu vou te pegar de volta, filha Não se preocupe Você não terá nada de volta Ela é minha Me escute Você e eu A gente, nós somos Nós somos Nós somos homens racionais Tenho certeza que podemos fazer um novo acordo O que acha de eu lhe dar dez por cento de tudo De tudo que eu tenho Eu lhe darei vinte por cento Certo, eu lhe dou cinquenta por cento Mas tudo bem, setenta e cinco por cento Não, não Não machuque a minha filha Eu lhe dou tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Minha filha vale mais para mim Do que qualquer ouro Fique com a minha parte também Mas não a machuque Aqui Aqui, a minha parte também E a minha também A minha também E a minha? Eu machuque ela A minha Mas não a machuque Ah, querida Querida, por favor Perdoe o seu pai por ser tão burro Eu não sei o que eu tinha na cabeça Eu perdoo o papai Tudo bem, eu te amo Ah, isso perde Uma comemoração Mas a última risada não seria do Homem da Montanha Pois os mineiros não sabiam que seus títulos não valiam nada Nada bom, não é? E enquanto isso Eu não sei o que eu tenho Oh, querida Sente-se aqui Tome isto, Clementina Preparei especialmente para você Obrigada, é bom Muito bom É bem docinho Deveria fazer uma garrafa disso, Sr. Ripple Vamos Você ainda nem dançou comigo Muito bem, papai Eu quero ver Você vai dormir bem esta noite, Clementina Sempre dormimos bem quando há lua cheia Oh, Levi Papai Eu devo me encontrar com o Levi Ele está esperando por mim lá no velho menino Tudo bem, querida Papai, Levi quer se casar comigo Você o ama? Sim, papai, eu o amo Bem, então vai em frente Eu só quero que você seja feliz Obrigada, papai Obrigada Venha, Jake Vamos dançar Clementina Clementina se sentia a mulher mais querida A cereja do bolo Nunca se sentira tão amada Atrás dela estavam os mineiros que deixaram tudo por ela E à sua frente, esperando no moinho, estava Levi O homem dos seus sonhos Todo aquele amor junto com a bebida especial do Ripple Deixou Clementina um pouco tonta O homem dos seus sonhos Levi nunca foi o mesmo Assim como os demais mineiros Nenhum deles jamais se esqueceriam de Clementina Quando cantavam a canção dela Eles a sentiam por perto Poucos dias depois Todos deixaram o acampamento O Sr. Yorkshire Voltou para Londres Onde publicou o seu jornal O Snake Pit Voltou para Oklahoma Onde descobriu que aquele negócio preto era petróleo O Sr. St. Luke foi para Los Angeles Onde abriu um restaurante cuja especialidade era feijão O Sr. Ripple foi para o vale e engarrafou sua bebida Lucky Jake foi para São Francisco ajudar Levi a realizar seu sonho Eles tiveram sucesso e a maioria de nós ainda usa suas roupas até hoje É por isso que nós ainda as chamamos de Levis Para todos eles Clementina mudou suas vidas Ela mostrou a eles que seus sonhos eram mais valiosos que qualquer ouro Por isso não a esquecerão Pois sempre que cantam a canção dela Ela se torna real como ela sempre foi Obrigada A vida do espírito dela estará sempre em seus corações Obrigada E às vezes, tarde da noite no verão Alguns dizem que ainda veem o fantasma dela dançando sobre o lago Com seus novos sapatos vermelhos In a tent camp, in a canyon Excavating for a miner Welter miner, 49er And his daughter Clementine Oh my darling, oh my darling Oh my darling Clementine You are lost and gone forever Dreadful sorry Clementine Oh my darling Clementine Clementine Oh darling Clementine Like she was and like a fairy And her shoes were number nine And her shoes were number nine Though in life I used to haunt her And now she's dead I draw the line Oh my darling Clementine 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 Oh my darling Clementine 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 Oh darling Clementine 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 Amém. Amém.